Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. A Joana me bateu, até quase me matar. Enem, como garantir vaga nas escolas campeãs? Na sessão ataque, Brasil não sai do jazel com os irmãos. Estas outras notícias de capa judia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofo Chico. Junto com uma notícia no site protejateusfios.org. O Jornal André Amorim começa agora. Ah, fora, ah, antes de ir para o intervalo, hoje tem seu número 2 da coleção profissionais de sucesso no seu Jornal O Dia. Estas outras notícias de capa judia você vai saber mais no Jornal André Amorim já está lá, pra você. Compre o Jornal O Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal O Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal O Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. 1 dia. Minutos de sabedoria. Por que será que é mais fácil frequentar um bar do que uma academia? Para resolver este grande dilema, foi necessário frequentar os dois. O bar e a academia por uma semana. Vejam o resultado desta importante pesquisa. Vantagem no mérito. Existem mais bases do que academias. Logo, é mais fácil encontrar um bar no seu caminho. 1 a 0 para o bar. Ambiente. No bar, todo mundo está alegre. É o lugar onde a doença do dia a dia amolece no primeiro e gosta de cerveja. Na academia, todo mundo fica suando, carregando peso, bufando e fazendo café. 2 a 0. Amizade simples e sincera. No bar, ninguém fica reparando se você está usando o tênis da moda. Os companheiros do bar só reparam se o seu copo está cheio ou vazio. 3 a 0. Compaixão. Você já ganhou alguma saideia na academia? Alguém já te deu uma semana de ginástica de graça? No bar, com certeza você já ganhou uma cerveja por conta. 4 a 0. Liberdade. Você pode falar a palavra na academia? 5 a 0. Libertinagem e democracia. No bar você pode dividir um banco com outra pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo. O problema é seu. O problema é seu. Na academia, dividir um aparelho dá até briga. 6 a 0. Saúde. Você já viu um barista ou frequentador de bar reclamando de dores musculares, joelho bichado, tendinite? Não, né? 7 a 0. Com certeza, no bar você já deve ter visto alguém reclamar. E na academia, você não vê isso, né? As notícias, por favor. A parte do saldozinho eu tive de improvisar porque não estava... É porque eu não estava na... Na piada que eu li agora há pouco na internet, ok? É isso aí. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X, oi, notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Aposentado negocia 11,7% de reajuste com o governo. Proposta para segurados que recebem acima do mínimo foi levada à presidência da república. Na página 17, tabela mostra como ficam benefícios se o percentual for aprovado. Nas páginas 28 e 29, na coluna de Bruno Astuto, Segonha vem aí. Luana Piovani até tentou esconder, mas está mesmo grávida. Ainda na sessão de AD, ex de cantor desabafa. A Joana me bateu até quase me matar. Maria Marta e Joana viveram juntas por 20 anos. Relação acabou em 2009. Ex-companheira da cantora Maria Marta Vieira afirma que as marcas no corpo que aparecem em fotos guardadas por ela foram provocadas por Joana. Marta entrou na justiça contra a ex, alegando ter sido agredida. Joana não quis comentar as acusações. Na página 14, na sessão Rio de Janeiro, Estado investiga se ataque no alemão foi a estratégia do tráfico para resgatar armas. Na página 22, na sessão Paris, cai quinto ministro do governo Dilma. Pedro Novaes, do turismo, sai acusado de fraude. Na sessão ataque, Brasil não sai do 0 a 0 com os hermanos. Seleção de Neymar, Ronaldinho e companhia ficam devendo no empate contra a Argentina. Detalhes na página 40 de o dia. Nas páginas 4 e 5 de o dia, tráfico afasta 150 funcionários por mês de empreiteiro. Assustados com os olhos de craque e bandidos, operários do canteiro de obras do parque e manguinhos abandonam o trabalho. No caderno de automania, conheça as estrelas do salão de Frankfurt, como o chamado Evos, que parece ter asas. Na página 6, Enem. Como garantir vaga nas escolas campeãs? Possessor seletivo em unidades públicas no topo do ranking. Tem provas e até sorteios. E agora, as notícias do site Arcibispo de Dublin, Diamond Martin, acusou a hierarquia católica de proteger padres pedófilos. Arcibispo da nova igreja em Dublin, apoia as acusações contra o Vaticano. Depois das acusações feitas pelo primeiro-ministro irlandês, Enda Kenney, sobre a obstrução da justiça por parte do Vaticano, nos casos de abuso em Clyon. Este, em sua primeira resposta formal, qualificou as acusações como infundadas, ainda que não demonstrou este efeito. Agora, alguém mais se une a estas acusações. O arcibispo da nova igreja em Dublin, Diamond Martin, acusou a mais alta hierarquia católica de proteger os padres pedófilos e acrescentou que o dano causado por estes é horrendo. Denúncias similares foram dadas há dois anos nos Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Holanda, Itália e Bélgica, de fato nos anos 80 e 90, e inclusive antes. Estes acontecimentos continuam minando a credibilidade da bondade da Igreja Católica, sobretudo na Irlanda, anunciada no Fórum Católico. É assim como depois das evidências dos abusos feitos por membros da Igreja Católica, o Vaticano e sua máxima autoridade, o Papa, continuam obstruindo as investigações, protejando desta maneira tantos pedófilos e abusadores que estão entre suas filas e impedindo que estes sejam castigados como se merecem. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Eliana volta a gravar seu programa Amamentando o Filho. O primeiro programa será um especial de Dia das Crianças. No final deste mês, Eliana já retorna à rotina de gravações. Ou já retoma à rotina de gravações. Segundo a assessoria da SBT, a Lua volta aos estudos na quarta-feira de 28. Neste dia, a apresentadora começa a gravar o programa que vai ao ar no dia 9 de outubro e marcará sua volta até a linha após a licença maternidade. Será um programa especial de Dia das Crianças. Mas, por enquanto, a diretora da atração, a irmã do Fausto Silva, a Leonor Corrêa, não definiu as atrações. Provavelmente, a apresentadora levará o filho, Arthur, para os bastidores do programa, já que segue amamentando o bebê que tem apenas um mês. Enquanto não volta ao batente, Eliana continua curtindo a maternidade. A apresentadora deu à luz o filho no dia 10 de agosto e está exclusivamente na função de uma mãe. Arthur é o primeiro filho de Eliana, fruto de seu relacionamento com o produtor musical João Marcelo Bôscoli. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Cameron Diaz odiou trabalhar com Jennifer Lopez. A atriz não gostou de todas as exigências da cantora em set de novo filme. Agora que Jennifer Lopez e Cameron Diaz estão filmando juntas, What to expect when you're expecting. Rumora-se que Cameron está cansado das exigências da cantora. Uma fonte contou à revista televisione novelas USA que Cameron considera um verdadeiro absurdo que as filmagens sejam paradas para atender aos assuntos pessoais do artista. Um amigo de Diaz declarou que, apesar da tentativa dela se dar bem com a intérprete de On The Floor, ela não gosta nada de ter de pausar as sãs a cada 15 minutos para que Jennifer veja seus gêmeos de 3 anos, Max e Amy. Trabalhar com J.Lo é difícil. Cameron está tão irritada que disse a Jennifer e seria melhor ela voltar para a American Idol, comentou o informante. Além disso, Lopez deixa de filmar todos os dias pontualmente até 15 de manhã para tomar uma ração de proteínas e verduras independente de ter gerado alguma cena neste horário. Muito obrigado por acompanhar com a audiência e o jornal em termos em edição 1770 e 26 de hoje quinta-feira 15 de setembro de 2011 fica para aqui um super beijo para vocês um forte abraço e até amanhã se Deus quiser. Tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da tua vida abençada e abençada a cobertão angelical contigo, hein? Assim é Aba Pai Fui! 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 Obrigado.